Fala aí galera do canal da Kelly Key, hoje treino especial para vocês, com quem? Com quem? Aline Barreto. Hoje treino de membros inferiores, tá? Um treino completo, completíssimo, para anterior de coxa, posterior de coxa, parte interna da coxa e que? Brústico, bumbum. Vem! Manipularemos o método B7, agora é para vocês. B7, com leg press e depois, ali com o pé, agachamento frontal. Leg press é muito poderoso, muito poderoso. Ponto. Ativa tudo. Ponto. Vambora filha, esculaste. Isso aí. Quando estiver morrendo, Aline Barreto vai dar um toquezinho para ajudar a ir além da falha. Tem dificuldade, tem que falhar. Olha a passamento certinho. Dá mais, dá mais. Dá mais filha. Vai, tenta. Tenta. Aeee. Tem descanso agora. Tem descanso aqui filha. Vamos esclachando. Intensidade. Vambora, vamos ver aqui. Esse B7 ativa tudo. Tudo. Anterior, posterior, parte interna da coisa, bumbum. Falhou. Isso aí. P7. São dois exercícios executados até a falha, sem nenhum descanso entre eles. Exercícios para a mesma musculatura. Agora, Aline Barreto. Está pronta, Aline Barreto? Bora. Bora. Até a falha? Porque treino fácil não promove nada. Olha a coxuda. Vamos lá. Esculacha. Isso. Tira a mão daí. Tira a mão. Dois. Isso. Boa, Aline Barreto. Bora. Ótimo. Veja. Posterior ativado. Anterior ativado. Bumbum ativado. Exercício muito articular. Ele é completo. São quatro séries dessas. Quatro B7. O descanso da Aline é o descanso até isso. Terminamos o B7 matador. Leg com agachamento frontal. Agora, aumentei um pouco o peso. Para que, filha? Strip Set. Strip Set. Manipulando as variáveis. Isso é muito importante. Manipular as variáveis. Tudo. Vamos com tudo. Quero ver, hein? Agora, o Strip Set basicamente é um Drop Set seguido, tá? Você vai dropar, dropar e dropar. Belezinha? É uma sequência de um Drop Set. Por isso, a gente fala Strip Set. Tudo até a falha. Vambora! 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 Aline, agora agachamento livre, o melhor exercício básico, tá bom? Drop set, vai falhar com esse peso, reduz a aquilagem e mais uma falha, duas falhas, período de descanso, entre as setas, ativação aqui é completa, posterior ativado, bumbum ativado, anterior de coxa muito ativado, parte interna da coxa ativada. Agora é venda, Thaisa Fit, Thaisa Fit, Thaisa Fit, Thaisa, dá o seu máximo, ok? Hora do Chiffy, posterior de coxa, isso aí, posterior de coxa, bumbum, além de fortalecer também, todo o erro e toda a espinha, vambora, e até a falha. Quando falhar aqui, vai partir pra bola. Chiffy. Iscos tibiais, glúteos, heredores da espinha. Ajuda, 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 isso, direto agora, ajuda, vai, isso, toquinho, isso, eleva o quadril, filha. Aperta, aperta, aperta. Falhou, né? Bom, vai. É isso aí galera do canal da Kelly Key, mais um treino finalizado pra vocês aí, ó. Treino não, treino não. Aline Barreto, Thaisa Fit. Fica pelado, do lado eu morrei. Treino real, tá? Treino verdadeiro. Até a falha mesmo, até a falha. Agora vocês repararam uma coisa? O básico. Sempre o básico, não é o básico? Sempre o básico. Brásico, educado, perfeito e manipulado. As variáveis, isso aí. Como é que é? Ultimante e variáveis. As variáveis. Um detalhe, esse treino só foi um exemplo pra vocês. Existem outros métodos, outros treinos. Várias. Várias variáveis. Vários parcelamentos de treinos. Só é um exemplo, tá bom? Só pra vocês sentirem a manipulação das variáveis. Tamo junto. Beijão. Até a próxima.